Programa Diálogo, com Edmo Bernardes. Apoio, Unimed, cuidar de você. Esse é o plano. Muscake, venha reconhecer. Unidade Itatiaia, ValorApp, Auditoria, Contabilidade, Consultoria Tributária e Financeira. Olá, estamos iniciando mais um diálogo hoje extremamente leve, agradável, gostoso, fugindo aí do oba-oba, da tristeza e da solidão. E aí uma grande amiga que eu vejo muito pouco, vejo de vez em quando, a Renata Canales me pingou uma bola e falou assim, Edmo, vamos fazer um programa a respeito. Falei, na hora, fechou. Olha, Renata, eu vou te falar uma coisa. O que eu tenho de proposta para fazer programa chato, assim, não chato, pesado, pesado. Aliás, os assuntos são pesados hoje, né? Está tudo muito pesado, né? Aliás, muito obrigado pelo assunto, obrigado por você ter vindo. Pois é, falar de arte sempre é gostoso. Não é? Sem dúvida. Então, eu adorei, na hora que você falou, já gostei, já achei, já... Parabéns, obrigado pela proposta. Eu que agradeço de você estar aqui nos recebendo, nesse programa gostoso que você faz. Aí, está vendo? Viu só? Vou sair com a bola para cima daqui hoje. Lógico, sempre. Mariana Rodiero, maestrina, muito obrigado. Eu que agradeço, por estar aqui, uma delícia. Nossa, eu estou encantado. Olha, no decorrer desse programa, eu vou colocar uns vídeos aí, eu vou parar um pouquinho, a gente interrompe as falas e você vai ver o trabalho da maestrina. Olha, gente, que top que vocês vão gostar. Ô, Renata, trabalhar com a arte é uma coisa que é seu sonho, né? É seu perfil, é sua cara. Total, né? Você está em casa, né? É, total, total. Quando pintou essa proposta, você deve ter abraçado correndo, né? É, na verdade, a proposta é a seguinte, para quem está nos assistindo, né? A Mariana e o marido dela, eles têm uma empresa de música. Então, a Mariana é maestrina, o Vicenzo Sampaio é trompetista. E, assim, não são quaisquer músicos. São pessoas que moraram fora do país, que foram aprender muito o que existe lá de vanguarda. Mariana morou na Polônia, o Vicenzo morou na França, nos Estados Unidos. Enfim, são pessoas que trazem algo para a arte muito diferente, que é isso que a gente vai conversar hoje. E eu fui convidada por eles para mostrar isso. Olha que delícia! Para que eu seja a condutora... Porta-voz disso? A porta-voz, a condutora, a assessora, para que as pessoas possam conhecer o trabalho deles. Mariana. Aí, você primeiro pintou o projeto do Bon Jovi. Ou foi o Six Singers? Foi o Six, primeiro. Então, vamos falar do Six Singers. Primeiro, como é que surgiu isso? Como é que você bolou isso? Six Singers surgiu aqui em Ribeirão Preto. Dessa empresa que nós temos, que se chama Cimezon Music. É uma empresa especializada em fazer musical vivo. Então, desde casamento, há grandes produções no palco. Espetáculos, shows, concertos, sinfônicos. Então, a gente já fez muita coisa em todos os segmentos. E eu tinha um time muito bom de cantores. Tenho, né? Não tinha. Tenho um time muito bom de cantores e sempre tive essa vontade de trazer o Pop Opera para cá. O Brasil não tem nenhum grupo com essa formação. Deixa eu mostrar para o telespectador. Você vai entender o que é o Pop Opera. Eu vou pôr um trechinho aí e você dá uma olhada. Veja aí. Eu vou pôr um trechinho aí. Set aside for us Who longs to live forever Who longs to live forever Who longs to live forever O que você achou? Olha que coisa bacana, né? E aí? E aí essa característica do pop ópera Que a gente fala do crossover É a mistura, é a fusão Do estudo clássico lírico Das vozes líricas com o pop Então a gente tem no palco Uma orquestra com uma banda E os cantores que cantam lírico Cantando pop E alguns cantores pop Cantando um pouco de lírico Então a gente vai desde Queen Até Puccini A gente viu, né Renata? Ao longo da trajetória Os tenores, por exemplo Isoladamente ou em conjunto Fazendo isso em diversas apresentações Com orquestras E trazendo isso no posto Eu acho que essa foi uma influência Que eles tiveram Para fazer o Six Singers Porque a gente tem visto isso Mas no exterior, né? Então aqui no Brasil A gente até vê Não sei, a Mariana me corrija Se eu estiver errada Mas a gente até vê Mas com duas vozes Não existe essa formação grande, né? É, muito pouco, né? Realmente a Europa Estados Unidos tem Os três tenores Os grandes espetáculos Os três tenores Começou Aí vem Andrea Bocelli Sarah Brightman Que fortaleceram mais ainda Hoje nós temos E Divo Il Volo Ida Girls Mas América Latina não tem Tem os Six Singers E o Divo, por exemplo Que é super legal Mas são quantos? E Divo são quatro Homens Então, quatro homens Essa formação dos Six Singers De ter seis Três mulheres Três sopranos E três tenores É completamente diferente Não, e é legal É o que você falou Na América Latina Nós estamos falando pra cá Um lugar sério Como você pôde ver aí No pedacinho que a gente passou E já já vou passar outro É uma coisa séria É uma coisa profissional É uma coisa bem feita É um espetáculo Ai, olha que delícia Você ia assistir um espetáculo desse? Não é? Você entra ali na plateia E de repente vem Gente, vem New York, New York Com seis vozes Que são vozes clássicas Privilegiadas Com uma orquestra no palco A gente está falando de arte pura Eu posso me atrever a dizer Não estou desmerecendo ninguém Mas o cantor de uma ópera Um tenor, um barítono, sei lá É um preparo muito maior Do que um pop Do que um cantor pop Ou eu estou errado? Não, na verdade São trabalhos locais diferentes Mas a dificuldade O treinamento É muito maior Para um cantor de ópera Não é que é muito maior Na verdade É uma outra região Da voz que se trabalha É uma outra É um outro trabalho realmente Desde o início Desde o comecinho Porque um cantor pop De excelência hoje Que permanece por muito tempo No palco Permanece por muito tempo Fazendo sucesso Tem tanto trabalho Quanto um cantor lírico Trabalho vocal Corporal De estar com um corpo Bem treinado Resolvido Saudável Porque a voz É diretamente Relacionada ao físico Tem que estar bem Fisicamente Tem que estar com tudo O organismo todo em ordem Para poder Eu tenho na minha memória Porque para mim Eu sou semileigo Na ópera No erudito Semileigo Não acredito Mas a generosidade Que o Pavarotti tinha A generosidade que ele tinha A começar de cantar Com o Roberto Carlos No Brasil Quer dizer Esse homem chegar E falar assim Vai dar certo Porque cantar com o Roberto Carlos Deve ser muito difícil Porque é uma coisa muito reta É uma coisa Não sai disso Porque senão eu me perco Eu me complico Olha Eu sou fã Da voz do Roberto Carlos Eu sou também Mas ele não consegue Muita coisa com a voz dele É a textura A extensão A potência A projeção Ele não consegue muita coisa Realmente Ele não pode jogar muito E o Pavarotti Com aquela Pô Categoria Aquele Talvez Para mim O maior de todos os tempos Para mim Eu tenho que ter Eu ouço Pavarotti Eu gosto de Pavarotti E ponto E não adianta Não adianta Não adianta Bom E a generosidade dele De cantar com tantas Eu sei ter o Roberto Carlos Mas isso no mundo inteiro Ele deve ter cantado com o Papa De repente Em alguma ocasião Provavelmente ele cantou com o Papa Quer dizer Como é gostosa Essa característica Do entrosamento da arte Mas olha que legal Na verdade Não sei se No meio comercial A gente poderia falar A generosidade do Pavarotti Porque isso também trouxe Uma outra abertura Na carreira dele Então A Mariana também Me corrige Porque Mas me parece que é ele que começa Essa transição Essa fusão Quando ele criou o Pavarotti Em Friends Isso De trazer esse pop Junto com Essas vozes líricas Esse contraste Então quer dizer Eu acho que Todo mundo ganhou O público ganhou A arte ganhou Com isso Deixa eu só pôr mais um pedacinho Do Six Singers Claro, por favor Deixa eu pôr aí Para vocês Verem aí Dá uma ouvida Olha que coisa gostosa Dá uma olhada Starts spreading The news I'm living today I wanna be a part of it New York New York These vagabondes I long need to stray And step around the heart of it New York New York I wanna wake up In a city That doesn't sleep Então, nós estamos falando para vocês Que é gostoso Você imagina Sentar no lugar Como disse a Renata Ouvir uma Um espetáculo desse Não, é muito gostoso Porque A pessoa que não gosta De música Lírica ou erudita É muito difícil É muito difícil o ouvido Aqueles metais Aquelas cordas As pessoas não entendem Na realidade Ela não entende E ela não entendendo E ninguém orientando Não vai gostar Exato Mas É paz para muita gente Isso é uma questão Super interessante Quando nós fizemos O lançamento do Six Singers Aqui em Ribeirão No Teatro Pedro II Nós fizemos um espetáculo Sem interrupção Sem intervalo Entre uma música e a outra E a reação da plateia Foi de chorar Da primeira música Até a última Um feedback da plateia De muita gente Que não sabia Do que se tratava Um espetáculo De pop e ópera E aí Eu vou lá ver cantores de ópera Mas eu não gosto E a hora que eles entenderam Essa fusão Viram de perto E sentiram essa emoção No palco E foi um negócio Que todos eles Assim O feedback da plateia Foi muito interessante E despertou curiosidade Poxa vida Mas um cantor de ópera Pode cantar isso? Como assim? Então eu vou procurar Saber mais Claro E o Pavarotti É uma coisa que não cansa A gente ouve 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 Você cansa de ouvir Pavarotti? Nem pensar Não é um timbre vocal Que você não cansa Então Essa fusão Traz justamente isso E é aquela coisa Do pessoal que está cansado O público que está cansado Cansado não Perdoa Acostumado Ao ouvir sempre O pop, pop, pop E ver que um cantor lírico Consegue cantar As mesmas músicas Mas com uma outra linguagem Que emociona De tal maneira Também É uma coisa Muito interessante Eu vou chamar O nosso intervalo Daqui a pouquinho Estamos de volta Até já Unimed Ribeirão O plano que abre as portas Do hospital mais inovador Da região De um dos centros cirúrgicos Mais seguros do país Do centro de cardiologia E neurologia Com tecnologia de ponta Que abre as portas De um UTI Com equipe altamente qualificada De um avançado centro De diagnóstico Que abre as portas Para uma equipe multidisciplinar Além de uma moderna hotelaria Unimed Ribeirão De portas abertas Para você E para a saúde Da sua família Hoje eu quero aquela brusqueta De peperoni Hum, eu não vejo a hora De provar o confit pato Ou será que peço O risoto de carne seca, hein? Hum, eu mereço Brownie de sobremesa Ah, eu vou pedir a torta De chocolate com gelé de damasco Nossa, a gente nem chegou E já tá pensando Na sobremesa O Moose Cake da Itatiaia Agora é My Moose Cake O Moose Cake que você sempre amou Com tudo que você sempre pediu 1924 O desafio está no ar Rádio Clube Liderança total Voltamos a apresentar Apoio Unimed Moose Cake Valorável Estamos de volta com o segundo bloco do programa A mídia Renata, você falou um negócio que é pura verdade Eu não tinha pensado nisso Como é que ajudou a divulgar o negócio Eu tenho um CD Gospel De Beatles Ah, que legal Eu não me canso De fim de semana A hora que eu tô sozinho Eu jogo o som sábado, domingo, de manhã Na hora do almoço, assim, aquilo Beatles Com gospel Interpretado com música gospel Quer dizer Como se a música gospel Precisasse dos Beatles Como se os Beatles Precisasse da música gospel Mas fica tão bom Fica tão perfeito Que eu não me canso E aí Esse seu argumento interessante Da divulgação Nesse encontro Do lírico Com o pop A gente tem muitos cantores Que começaram Cantando na igreja E que depois Vieram pro pop E que se deram muito bem Agora Você tava falando Dessa história De inovação Tem algumas inovações Que eu acho Que não dão certo Vou falar pra vocês Eu tava lendo Um texto do Rui Castro Na Folha E ele tava contando Na verdade A abordagem dele Era sobre automação Né? O tanto que as pessoas Tão perdendo de emprego Por causa de automação E tal E que um músico japonês Que criou uma ópera Deixou essa ópera Ser estreada Com o maestro robô Que era até uma coisa Que eu sempre perguntei Pra Mariana Mariana Por que precisa maestro? Né? E daí ela me explicando E daí Nesse artigo do Rui Castro Que o robô Em determinado momento Enlouqueceu Ele enlouqueceu E ele começou A mexer muito os braços E os músicos Ficaram loucos Lá tocando Não sei o que Chegou uma hora Ele virou pra plateia E começou a reger a plateia Quer dizer É uma loucura Automação Legal Tecnologia Legal Mas tem algumas coisas Que não dá Que vem da arte Ah, sim, sim É a essência, né? É a essência Não dá pra Que não substitui Não dá Agora vamos falar Do espetáculo do Bon Jovi Vamos lá Você criou o espetáculo Sim E teve a Canetada do próprio Qualificando esse espetáculo Pois é Na verdade O Bon Jovi aconteceu No meio do ano passado O primeiro espetáculo Também foi lançamento Desse espetáculo Em Ribeirão Preto O Teatro Pedro II Fizemos com a Orquestra Sinfônica De Ribeirão Foi um sucesso Casalotada Todo mundo adorou Os músicos da orquestra Adoraram fazer esse espetáculo E eu procurei uma banda cover Muito boa De Bon Jovi E achei Os meninos da These Days Que são de Campinas E o ano passado Eles tiveram encontro Com o próprio John Quando eles vieram pro Brasil Quando a banda Veio pro Brasil O John é Bon Jovi É o John Bon Jovi Só pra falar É, é, é É, é Joãozinho Já já tinha medo de Joãozinho Mas tudo bem Vamos lá E aí os meninos tiveram Esse encontro E como nós já tínhamos Feito esse espetáculo Eles mostraram Pro John Bon Jovi Pro irmão dele E aí ele falou Olha Não teria outro cover Num planeta É A não ser vocês Vamos ver se isso é verdade Com fé Vamos ver Põe aí Senhoras e senhores Maricuongero Conquista de Zé Vizinho Vamos É ou não é verdade? Você viu como é que é o espetáculo? E aí, Mariana? E o cara pegou e falou assim Tá autorizado É É meu É nosso A banda A banda de Zé Hoje é a cover oficial Do Bon Jovi Na América Latina E o espetáculo Em concert Que foi Porque os meninos já fazem Os shows Da banda Mas o espetáculo Em concert Que foi uma concepção Nossa aqui Da Maison Music Minha Do Vicenzo Agora tá ganhando O Brasil Então nós tivemos O Teatro Bradesco Esse final de semana Graças a Deus Casa Lotado Espetáculo maravilhoso Gente Pra vocês terem uma noção Do que eu tô falando Nós estamos falando Que eles tiveram O Teatro Bradesco São Paulo Uma das maiores casas Espetáculos Que existem Então Não é pra qualquer um Presta atenção Do que nós estamos falando E agora Graças a Deus Já começaram Os convites E as novas datas Agora Pra esse semestre ainda E semestre que vem Certo Então semestre que vem Já tá no radar Mais uma vez O Teatro Bradesco E Ribeirão Preto De novo Mas aí o Teatro Bradesco Já você vai tentar mudar O espetáculo Ou você vai de Bon Jovi De novo Não De Bon Jovi Mas Ih, não posso contar Não posso contar Não, não posso contar Eu conto Não posso Ela quer levar O Six Singers Quero não É, é Quero não Esse espetáculo Que você viu No bloco anterior Ela quer levar lá Pro Também Provo ver esse espetáculo Porque você viu Que é sensacional E eu já tô contando Aqui entreguei E pronto Acabou Não pode contar Não contei Não contei Não falei nada Não falei nada É muito gostoso É diferente Quando a gente Começa a bater Na porta dos teatros E tem uma porta Que não é aberta A honra fala Não, ainda não Mas quando acontece O inverso A gente se sente Muito agradecido Quando o teatro Começa a procurar As nossas produções Vem cá Que você vai te dar Uma data Vem cá Aí a gente começa Você sabe o que eu acho Uma graça Óbvio Todo show é fantástico Mas tem Uma parte Eu cheguei a te mandar Esse vídeo Pra você exibir Que o Bom Jove Convida a maestrina Pra dançar Então vamos ver esse vídeo Vamos Então vamos ver esse vídeo Dá uma olhada Dá uma olhada Não é? Olha só, no encontro entre a maestrina e o próprio Bon Jovi, você viu, ele é quem convida, pode ser que o vídeo não tenha muita definição aí, mas é ele quem convida. Não é o próprio Bon Jovi, é o cover. É o cover, mas é muito legal. Vou contar sobre isso. Na verdade, o Bon Jovi oficial, nessa música, que é Bad of Roses, ele convida alguém da plateia para dançar. Ele chama alguém no palco para dançar. E quando nós montamos o espetáculo em concert com a Disney, com a banda, ah, mas e aí, às vezes a gente chama alguém que não quer, é tímido, não vai dançar. Ele falou, não, eu vou chamar o Rick, que é o nosso Bon Jovi, o Rick Nunes, falou assim, não, eu vou chamar a Mariana, vou tirar a maestrina do pódio e vou dançar com ela. E aí, aconteceu e ficou super bacana, o público adora. É, mas é uma, o que a gente quer deixar percebido é um encontro, né, dessas músicas, desses estilos, né, Renata? E eu estou encantado com essa sua definição. É o encontro que você pode proporcionar e tornar mais palpável, mais palatável para o povo um pouco de música lírica, um pouco de música erudita. Embora a história da regência, do que a Mariana faz dos arranjos, é tão difícil quanto reger uma ópera. Acredito. A concepção toda, né? Toda a concepção. A concepção do espetáculo. Então, isso é uma loucura, porque quando a gente vai no teatro, tem lá o maestro regendo uma ópera, fala, nossa, esse cara, hein? O que ela faz é tão difícil quanto... É o Zubi Meta, é o mais, é... Cobiçado. É, é, é. E daí, eu vou dar uma de entrevistadora aqui, mas eu queria que ela explicasse o porquê que é tão difícil quanto. Então, na verdade, quando a gente cria, quando a gente vai conceber o espetáculo, não é simplesmente colocar uma orquestra reproduzindo o que a banda faz. Os arranjos, a gente tem que pensar na sonoridade, do que a orquestra está trazendo para fortalecer os pontos bons da música que a banda faz e vice-versa. Que instrumentos eu vou usar para fortalecer, para valorizar a voz do cantor nesse momento? O que eu vou fazer para a bateria não cobrir a orquestra? Então, essa costura que a gente fala, né, de fazer a orquestração, de fazer os arranjos, é um trabalho minucioso, é um trabalho demorado, não é um trabalho que a gente faz assim do dia para a noite, para poder valorizar tanto a orquestra quanto a banda no palco. Tinha um estilo completamente diferente, porque a busca era a outra, que era a do Ray Conniff. Sim. A voz do cantor, do coral, ela tinha que ser a nota do instrumento musical. É uma outra proposta completamente diferente. Então, se o trombone, o trompete, não sei o que, tinha lá uma voz seguindo na linha, integrando aquilo. Não era cantar uma música, era apresentar a nota junto com o instrumento. Os backing vocals, né, ele fazia parte da big band. Você fez muito sucesso. Muito. Há quantos anos. Eu fui assistir pelo menos uns três shows dele. Sério? Sério, pelo menos uns três shows dele. Eu tinha vários CDs em casa. Ah, mas eu tive um carro que foi roubado, roubado, e no porta-mala do carro tinha a fita cassete de toda a coletânea do Ray Conniff. E eu queria aquela coletânea de volta, mas... Você queria a coletânea, mas o carro não, né? Leva, eu tinha seguro, não tinha importância, mas a coletânea eu não tive. Agora, deixa eu voltar no Six Singers, que você tem a usa de Frank Sinatra, por exemplo, de músicas e artistas extremamente famosos no mundo inteiro, em qualquer buraco de ratoeira, toca-se Frank Sinatra. Exato. Entre outros espetáculos. Então conta um pouco aí do Frank Sinatra, tem My Way, tem New York, New York. Tem My Way, tem New York, New York, tem umas outras que a gente já estão trabalhadas, mas ainda não foram para o palco e irão agora na próxima temporada. Porque não adianta, a Frank Sinatra todo mundo gosta. E você trazer com essa nova linguagem, as pessoas se sentem bem, de ver um... Quando a gente monta a playlist do espetáculo, o público tem que gostar de tudo que está ouvindo. Então a gente entra com o Brian Adams, entra com música brasileira, a gente tem o Mix Brasil, que é o final do show, que a gente faz uma coletânea de música brasileira e, por incrível que pareça, o público que está acostumado a ir ao teatro para assistir um concerto, fica de pé. Claro. Fica de pé e canta e dança com o músculo. Ah, mas não é só o Brian Adams, porque tem Bocelli, tem outros nomes pesos pesados e que vocês executam. Celine Dion, tem Brian Adams, tem Frank Sinatra, tem Queen, tem... Eu vou até prometer para o nosso telespectador que quando eu tiver a agenda, a Renata vai passar para a Glória Estefan, pelo amor de Deus. Glória Estefan, tem no show. Uma diva, diva. Quando eu tiver, eu vou combinar com a Renata, ela vai me avisar com antecedência, para eu divulgar para vocês onde a Mariana vai apresentar com a orquestra ou o Bon Jovi, se for aqui na região de Ribeirão Preto, ou o Bon Jovi ou o Six Singers, para que vocês possam conhecer, porque vale a pena. Vocês viram aí nos trechinhos que a gente exibiu, é muito pouco perto da grandeza dos espetáculos e que está tomando corpo aí nacional, daqui a pouco internacional. Não é, Mariana? É, é o nosso objetivo. Mariana, muito obrigado. Eu agradeço demais. Por você ter vindo, se disposto a... Imagina, é um prazer estar aqui. Disposto a estar aqui conosco. Quero voltar. E Renata, manda mais bola dessa, bem. Eu preciso de coisas interessantes dessa para a gente poder passar aqui. Que venha, que venha muita arte na minha vida e eu repasso para você. E o valor, que a gente tem que passar isso para o nosso telespectador, que aliás, repito, está cansado de ver só bobagem. Então, vamos passar cultura, tá bom? Gente, semana que vem estamos de volta, até lá. Programa Diálogo, com Edmo Bernardes. Apoio, Unimed, cuidar de você. Esse é o plano. Muscake, venha reconhecer. Unidade Itatiaia, ValorApp, Auditoria, Contabilidade, Consultoria Tributária e Financeira. Legenda Adriana Zanotto